Olá pessoal, vamos falar agora sobre os formatos das instruções. A gente tem aqui, primeiro eu vou passar pelo processador MIPS, eu vou passar pelo RISC-V e a gente vai passar também pelo x86 e a gente vai tentar fazer um conjunto de coisas que são relevantes para a gente. Então esse primeiro formato aqui, esse primeiro conjunto de formatos de instruções é do processador MIPS. Como é que eu vou decodificar uma instrução do processador MIPS? Essa é a nossa pergunta principal. Então nós temos aqui o primeiro campo à esquerda, certo? Nós temos aqui na esquerda que nós temos instruções do tipo R, do tipo I e do tipo J e nós temos à esquerda aqui o primeiro campo, que é o campo OP, que é o campo de opcode, ele tem seis bits. Esse é o campo que a gente vai olhar. Então a primeira coisa que você faz quando está no processador MIPS, quer decodificar a instrução, olha esses seis bits. Esses seis bits vão dizer o formato da instrução de forma inequívoca, vão te dizer qual operação você quer executar ou alguma noção de que operação você quer executar e um pouquinho sobre o que você vai querer fazer com cada um dos bits para frente, tá bom? Bom, na hora que você pegar uma instrução do tipo R, o que acontece é que se eu tenho seis bits de opcode, eu tenho dois acessas, 64 instruções possíveis. E não é suficiente 64 instruções possíveis para codificar todas as instruções do processador MIPS. Então na realidade ele pegou um desses formatos, um dos elementos, uma das configurações possíveis do tipo R e marcou que vai olhar aquele campo lá do lado direito, o campo funct. Então vamos lá, a gente vai precisar agora de dois campos agora, certo? A gente vai precisar olhar o OP e tem uma configuração específica no OP que fala olha o funct para complementar. E no fundo o funct vai dizer que operação a sua LU vai ter que fazer. Então nesse aspecto aqui nós temos a instrução do tipo R como cena mais complexa de todos. E depois ela vai virar e vai falar para você, faça a conta que você tem que fazer usando o RS e o RT como registradores de origem, pega o RD, guarda o resultado nele. Se for preciso, se for alguma instrução de deslocamento, nós temos o campo shift amount ali na frente para poder trabalhar, ok? Essa é a leitura que a gente tem, é isso que a gente vai fazer. E a gente vai usar então esse shift amount de 5 bits para poder consolidar quando a gente tiver que fazer deslocamento das instruções. Observa que nem todas as instruções do tipo R precisam usar todos os três registradores, o shift amount, mas ela certamente usa o OP e usa o funct de algum jeito. O funct também é um pouco opcional, mas ele está ali, ele precisa ser preenchido, tá bom? Aí nós temos o formato do tipo I, o I tem o imediato, o imediato de 16 bits, esse imediato está sinalizado. E aí nós temos o campo de OP code e nós vamos fazer uma conta com RS e RT. Se a gente fosse olhar o tipo R, RS e RT são dois registradores de origem, mas a gente vai ver que a instrução de load é do tipo I, e aí por ser a instrução de load do tipo I, significa que de vez em quando eu vou ter que usar o RT como origem, de vez em quando como destino. Eu vou ter que olhar o campo OP para descobrir se o RT é origem ou destino. Isso é uma coisa meio chata, a gente faz no próximo ciclo do pipeline, mas é uma coisa que não necessariamente vai te ajudar em termos de desempenho. E aí a gente tem a instrução do tipo J, que ela tem um campo OP de 6 bits e tem um outro campo de imediato de 26 bits, que é para onde ela vai saltar. E aí nós temos um outro problema, não dá para você saltar só para 26 bits, você quer um endereço de 32. Ah, mas esse endereço de 32 tem que ser múltiplo de 4, então só precisa de 30 bits. 2 bits vão ser 00 lá do lado. Então eu vou pensar que 26 dá para representar até 28, ainda faltam 4 bits. Especificamente no caso do MIPS, o que acontece é que eles pegam 4 bits do PC atual e criam uma complicação se você quiser saltar para um endereço muito mais distante, uma vez que você não tem essa codificação ali, você vai ter que fazer de outro tipo de salto. Mas aí você pode saltar com uma instrução do tipo Junkie ou Redditor, vai lá, coloca o endereço de 32 bits no registrador e manda saltar para ele. Então assim, as decisões que você faz com o conjunto de instruções são sempre trade-offs entre uma coisa e outra. E aí a gente precisa ficar mudando e fazendo decisões claramente baseadas em o que eu tenho disponível, quanto eu quero codificar em cada um desses casos. Tá bom? Bom, a gente vai falar também sobre o processador RISC-FIRE. A gente tem aqui alguns dos formatos deles, seis formatos de instruções. A gente tem que lembrar que a codificação dele é razoavelmente parecida com a codificação do MIPS, mas ele já começa tendo um upcode de 7 bits. É uma coisa interessante porque ele pegou e colocou 7 bits de upcode e com isso ele consegue de forma melhor expressar até 128 instruções aqui no campo de upcode. Já tem bastante coisa para fazer. Mas ainda assim o formato tipo R tem outros 7 bits do campo funct. Então é uma coisa interessante. Quer dizer, agora você tem aqui 128 de um lado e para uma dessas de 128 você pode ter outras 128 lá do outro lado. Então é se você reservar outra aqui de 128 mais 128 lá. Então a gente consegue aumentar mais rapidamente o número de instruções fazendo extensões. A arquitetura RISC-FIRE prevê que você tenha múltiplas extensões de conjunto de instrução mais para frente. Tá bom? Bom, ele tem um campo lá. Os campos de registradores têm uma característica interessante. Nem todas as instruções têm o RD, mas sempre que tem o RD ele é o registrador de destino. Então a instrução que não tem o RD ela não faz escrita em nenhum registrador. E aí a gente tem o RS1 e o RS2. Então fica mais fácil. Quem vai para a porta de registradores para ser escrita é o RD. E eu tenho o RS1 e o RS2, são os registradores que eu preciso ler. Se eu tiver esses registradores na instrução eu preciso ler esses registradores. E a gente vai ver que também, do ponto de vista do imediato, aí começa a aparecer um pouquinho da bagunça do RISC-FIRE. Bagunça em certos aspectos. Lembrando que quando eu tenho um campo espalhado em dois lugares é só a gente juntar os fios. Então isso aqui não tem custo quase nenhum. Então se você pegar a instrução do tipo I ela tem 12 bits de imediato. Mas se a gente pegar a instrução do tipo S para ter 12 bits de imediato, o que ela faz? Ela tem 5 bits de imediato aqui lá no canto direito. E aí ela vai virar e vai ter 7 bits lá no canto esquerdo. E chega ao ponto da instrução do tipo USB que está mais quebrada ainda a forma de colocar. Tem um bit 12 de um lado, um bit 11 do outro e assim sucessivamente. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para tentar manter o formato. Observe que o quarto bit do imediato está sempre na mesma posição. Então com isso você consegue fazer algo um pouco mais esperto. Exceto nas instruções que pegam imediatos muito grandes, que aí a gente não tem muita flexibilidade. Mas a priori a gente quer colocar os campos nos lugares bem fixos. Então nesse aspecto é o que faz se preocupar um pouco mais com a codificação. E aí já que a gente não anotou na direção de alguém se preocupando um pouco mais, vamos olhar para o outro lado agora. Esse aqui é o formato de instrução do x86. O interessante é que ele cabe numa única tabelinha. Então parece que é super simples as coisas. Mas vamos olhar os campos. A gente tem de 1 a 4, até 4 bytes de prefixo de instrução. Pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4 bytes. Cada prefixo tem 1 byte. O que significa isso? Significa que eu posso mudar o comportamento da instrução sem codificar algo nela. Eu vou codificar algo antes do upcode dela. Isso já começa a bagunçar um pouquinho, certo? Tem o prefixo, por exemplo, rep, que é um prefixo que repete uma instrução. E não importa a instrução, ele vai mandar repetir essa instrução lá múltiplas vezes. Então é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Então a gente precisa ler potencialmente 4 bytes. Além disso, nós temos um campo de upcode de 1, 2 ou 3 bytes. Então esse campo de upcode também é um campo relevante que a gente vai precisar trabalhar e olhar. Então até aqui a gente já olhou 7 bytes. E a gente tem o campo modRM que a gente pode precisar ler também. Então na realidade a gente precisa olhar 8 bytes no mínimo, certo? No mínimo 8 bytes para ter certeza que instrução é essa. Os outros campos já são relacionados com esses bytes. Lembrando que eu não sei tudo sobre esses 8 bytes. Eu posso não ter prefixo e o primeiro byte passa a ser de upcode. Eu posso ter 4 bytes de prefixo. Eu tenho 1 byte de prefixo, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E depois que eu vou pegar upcode, então assim, e upcode pode ter 1, 2 ou 3 bytes. Então assim, a coisa, eu posso fazer configurações de 1 até 7 bytes facilmente chegando no upcode ali. e depois ler o MOVGRM que diz um pouco mais sobre a configuração de registradores. Então assim, é bem mais complicado decodificar essas instruções. A gente vai precisar de um pipeline bem mais elaborado. A gente vai precisar de estratégias mais elaboradas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer no arquitetura de 186 é buscar o tamanho da instrução. E a gente vai precisar buscar até 8 bytes, como eu já tinha falado para vocês. e a gente começa a olhar o que estamos operando. A gente vai olhar o upcode para descobrir, vai olhar quantos bytes extras eu vou ter, vai olhar as informações que estão contidas no MOVGRM e vai usar os prefixos. Lembrando que os prefixos podem mudar esses parâmetros. Então a gente tem que compor a cada momento o que a gente está falando com cada um desses caras aí, com cada um desses campos, para poder manter a nossa informação mais atualizada possível. Isso acaba gerando um nível de complexidade bem mais alto para a gente. E esse nível de complexidade mais alto a gente não tem como fugir. A gente vai ter que implementar nesse hardware e vai custar um pouco de desempenho, a gente vai ter dificuldade. Como eu já tinha falado, com 8 bytes, se eu trabalhar nos 8 primeiros bytes, eu consigo entender o tamanho da instrução. Mas a instrução pode ter 16 bytes, isso quer dizer que eu não consigo, lendo 16 bytes da memória, eu posso não conseguir fornecer 4 instruções para o meu processador executar. Então esse é um dos pontos críticos para a gente poder garantir um processador super escalar. Tá bom? Bom, como é que a gente faz para acelerar a decodificação então? Porque, ok, está lá, eu preciso dar um jeito de fazer mais rápido. Uma das formas é, da primeira vez que você decodificou uma instrução, volta lá na cache de instruções e anota o tamanho dela. Ah, eu vou anotar um espaço na cache? Não, bota a metadados lá e reserva um espaço. Muda sua cache de instruções e anota o tamanho de cada instrução. Aí você, pelo menos agora, já tem o tamanho da instrução, vamos embora, vamos decodificá-la desse tamanho, ela já está lá resolvida. Como a gente tem muito loop, tem muita instrução, o código se repete bastante, passou a primeira vez, a segunda vez a coisa começa a ficar mais fácil, certo? Além disso, lembra que eu falei que as arquiteturas CISC, elas costumam priorizar instruções simples? Então, usa múltiplos decodificadores, em especial decodificadores simples, e pega esses decodificadores simples e coloca mais deles e bota menos decodificadores complexos. Compilador, projetista de compilador, se você usar a instrução complexa, seu código vai ficar mais lento. Uhul, ganhamos, né? O que vai acontecer agora? Eles vão começar a usar instruções mais simples, e ao usar as instruções mais simples, a gente passa a ter um certo ganho de desempenho. Então, a gente vai usar as instruções mais simples, que vão usar os decodificadores mais simples, eu posso ter múltiplos decodificadores mais simples, e com isso a gente consegue fazer um ciclo virtuoso de execução. Além disso, a gente vai converter instruções em microcódigo, executar as micro-operações ao invés das instruções. Existem versões até com o que eles chamam de cache de microcódigo. Logo depois do decodificador, você cria uma cache de microcódigo, e aí você vai usar essa cache de microcódigo, ao invés de usar as instruções originais, tá? Então, isso vai acelerar, porque você já decodificou, e o microcódigo é alguma coisa, às vezes, até mais detalhista do que uma instrução do RISC, certo? Então, uma instrução de um microcódigo de x86, ou de qualquer um, ele pode ter múltiplos bits, pode ter mais do que 32, menos que 32, se decidir que são 37, podem ser 37, não importa, porque já está dentro do processador, eu posso fazer uma memória da largura que eu quiser, eu posso virar e falar 37, 38, 43, 52, não importa o número, ou 12 que seja, certo? E a gente vai colocar as instruções nesse formato. Ao colocar as instruções nesse formato, o que nós temos? Eu decodifiquei, criei micro-operações, agora eu só preciso executá-las. E é claro que a gente tem que fazer sempre um mapeamento para a instrução original, porque uma vez que aconteça uma interrupção, um trap, alguma coisa, eu preciso ser capaz de voltar naquele mesmo lugar. mas isso acelera a nossa execução. Então, uma cache de micro-operações vai acelerar a execução do nosso código. Ok, pessoal? Com isso, a gente vai e falou desse fluxo aqui de acelerar a execução das instruções, e agora a gente precisa olhar como a gente tem o nosso pipeline. Então, a gente vai pegar no próximo vídeo e vai falar um pouquinho do pipeline de execução das nossas instruções. Ok, pessoal? Então... Obrigado. Obrigado.